Diretamente do lote Alvorada, lote 24, aqui do assentamento do Quilate, é lançamento de água no poço, na perfuração do poço aqui, no lote Alvorada, 360 metros de profundidade, estamos aqui para ver água jorrar neste momento, para a alegria do pessoal aqui do assentamento, onde serão atendidas 48 famílias, estão aproximadamente 120 dias sem água, e surge uma nova esperança, uma esperança que nós esperamos, que eles não mais terão problema de água, porque a previsão aqui é de 5 mil litros de água a hora, algo em torno de 120 mil litros de água em 24 horas. Então, esse é um momento histórico para a gestão do prefeito Gustavo Mello, empenhado em atender a nossa comunidade, principalmente as pessoas que moram distantes da cidade, e não tem tido uma atenção especial das gestões anteriores, e hoje, nesse dia 21 de maio, nós estamos aqui para ver a água jorrar na tubulação, aqui no lote Alvorada, no Córrego Rico, aqui no assentamento do Córrego Rico, as margens da MU-34. Mais uma obra concluída, por meio de poços.